Túlio! É do Túlio! Goal! O título partiu o louco, abriu, bateu! Goal! Fala, rapaziada! Ligado aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Elton Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e participe sempre com a gente aqui no YouTube. Vamos lá, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Panorama Botafoguense, novamente eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Estamos crescendo bastante aí, já chegando na marca de 18 mil inscritos, estamos chegando lá em 18 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Bom, vamos falar aí sobre, primeiro, a partida de hoje do Botafogo. Hoje tem o Campeonato Carioca, o Botafogo vai enfrentar a boa equipe do Novo Iguaçu. O Novo Iguaçu vem fazendo o Campeonato Carioca interessante e o Botafogo enfrenta hoje, então, essa equipe. Jogo às 16 horas, aparentemente o Thiago Nunes vai continuar fazendo os seus testes, né? Ele já falou que até algumas outras rodadas aí ele vai mesclar as equipes, né? Uma equipe principal, equipe alternativa e tudo mais, dar rodagem a todo mundo, ver quem pode servir durante a temporada. Eu acho que o Thiago Nunes estava usando a estratégia correta, o Campeonato Carioca tem que ser usado pra isso mesmo. Então ele deve jogar hoje com um time alternativo, contra a equipe do Novo Iguaçu. Vamos acompanhar aí mais alguns testes que o Thiago pode fazer. Alguns jogadores vêm aproveitando essas oportunidades durante o Campeonato Carioca, outros nem tanto, né? A gente vem observando, por exemplo, o Newton, é um jogador que vem sendo bem comentado, tanto pelo torcedor, em sua maioria também, nos bastidores do Botafogo, todo mundo vem elogiando o jogador. Enfim, alguns testes sendo feitos, alguns testes sendo elaborados, também esquema tático, já que o Thiago Nunes ainda não tem todo o elenco à sua disposição, né? Por exemplo, lateral direito ele ainda não tem. Então ele acaba aí testando algumas outras possibilidades mediante o que tem no elenco. Então hoje, 16 horas, eu sei que pouca gente tá se importando com o Campeonato Carioca, mas hoje, 16 horas, tem jogo do Botafogo, transmissão pela Band, hein, rapaziada? Se você quiser assistir um jogo aí, a transmissão de hoje será pelo canal Bandeirantes. E o que todo mundo tá querendo saber, né? Mercado de transferências, mercado da bola, contratações, é isso que vocês querem saber, é isso que vocês estão falando o dia inteiro. E tá chegando o lateral. Será, meu amigo? Olha, um já foi anunciado, não veio. Outro teve encaminhado, não veio. Agora parece que vai vir mais um. Trata-se do Damien Suárez, jogador que está lá no Getafe da Espanha, há alguns anos, né? Parece que ele é um dos jogadores que mais fez jogos com a camisa do clube espanhol. Até semana passada, tava jogando contra o Real Madrid, titular lá no futebol espanhol. A notícia que chega lá do site Relevo, um site que vem dando bastante notícia, inclusive foram os primeiros a falar sobre o Luiz Henrique, é que o jogador rescindiu o seu contrato com o Getafe pra poder chegar ao Botafogo. Jogador de 35 anos, muito experiente, passagens pela seleção uruguaia também, marcou grandes jogadores lá na Espanha durante esse período, né? Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre outros. Segundo as informações, o GE postou essa notícia também, né? Acabou confirmando e a gente também foi atrás e confirmamos também que o Botafogo está com uma situação avançada com esse jogador. Apesar dos sites espanhóis estarem dizendo que já tá certo e tudo mais, que o jogador chegou ao Rio e tudo mais, mas o Botafogo tem um cuidado nesse momento em relação a essa situação, né? Vide o caso do Manafá, foi anunciado oficialmente e tudo mais, acabou não vindo. Então a gente confirmou que as negociações estão realmente muito avançadas para que o Damien Soares chegue ao Botafogo, mas o clube tá meio receoso, o clube tá com o pé no feio, né? Falando, ah, vamos ver e tal, tá acontecendo, pé, 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 pipipi. Então é isso que tá acontecendo agora nos bastidores. Mas de fato, o Damien Soares tem tudo pra ser o novo lateral direito da equipe do Botafogo. Eu particularmente não conheço o jogador, sendo bem sincero, não posso opinar aqui se é uma boa contratação, se é uma contratação ruim, sem conhecer o cara, né? A gente viu alguns vídeos agora nas redes sociais, parece que o maluco, meu irmão, ele desce a pancada, hein? Parece que o negócio com ele é firme. Tem alguns vídeos dele em lances com o Vídeo Júnior, em lances com o Neymar também. Parece que ser um jogador bem agressivo na marcação, podemos dizer assim. Não no sentido só de pancada, mas que marca firme. E é um jogador muito experiente, né? E tá com uma condição de jogo em dia, né? Como eu falei, jogou alguns dias atrás contra o Real Madrid lá na La Liga. Então poderia chegar o Botafogo, só questão ali de entrosamento mesmo. Poderia chegar o Botafogo e já começar a jogar, já que tava jogando já lá na equipe do Getafe. Então, o Damien Soares, depois de diversos nomes sendo especulados, diversos nomes sendo chutados pra possível lateral direita do Botafogo, o Damien Soares deve ser esse reforço para o Botafogo mais uma vez. Existe a confirmação que a situação está avançada também por parte do Botafogo, mas o Botafogo tá tendo muita cautela pra confirmar qualquer coisa. Mas esse jogador deve chegar aí ao clube 35 anos de idade, jogador com experiência, né? Rodagem muito grande no futebol internacional. Alguns anos jogando na La Liga. Vamos ver aí o que podemos esperar do Damien Soares. Outra informação importante, ontem durante a nossa live, a gente deu uma apurada sobre o Igor Jesus, né? Jogador que, todo mundo sabe, tá difícil a situação de liberação dele lá no futebol árabe. Ele já assinou um pré-contrato com o Botafogo, mas tá havendo ainda essa negociação pra tentar a liberação imediata do jogador de lá pra ele chegar o quanto antes ao Botafogo. Ontem, durante a nossa live, a gente apurou e trouxe a informação que essa liberação lá dos Emirados Árabes está um pouco complicada, tá? O Igor Jesus, que já tem o pré-contrato assinado, deve chegar realmente no meio do ano. Os caras lá na Arábia são um pouco difíceis de negociar, ainda mais quando eles gostam do atleta. O Igor Jesus também é um caso semelhante. Eles gostam do Igor Jesus e estão aí complicando um pouco essa liberação, mas ainda não é uma situação 100% certa. Os dirigentes lá, o staff do jogador também, empresário, todo mundo, ainda tá negociando pra tentar uma liberação imediata. Vamos ver se vamos ter novidades nos próximos dias. Mas por hora, a liberação do Igor Jesus, pra ele chegar de forma imediata ao Botafogo, tá um pouco complicada. Por hora, ele deve chegar realmente somente no meio do ano. E ontem a gente trouxe, falando em liberação, falando em futebol dos Emirados Árabes, a gente trouxe a informação sobre o Alain, né? E podemos trazer algumas atualizações. Ainda não tivemos tantas atualizações assim em relação ao Alain no Botafogo, mas o que a gente pode dizer pra vocês é que o jogador realmente gostou muito do projeto do Botafogo e o jogador está com muita vontade de atuar aqui no Botafogo. É desejo do Alain jogar no Botafogo. O Botafogo segue nessas tratativas. A situação com o clube dele ainda não foi resolvida. Muito pelo contrário, existe uma negociação ainda grande pra ocorrer, pra conseguir essa liberação por lá. Por tudo que a gente já falou, a importância do Alain na equipe dele, o quanto os caras gostam dele, estavam tentando uma renovação. Era o desejo do clube dele renovar com o Alain lá nos Emirados, mas a vontade do jogador, de fato, é chegar ao Botafogo. Então, ainda está tendo essa negociação pela liberação imediata dele e, quem sabe, possivelmente, o Botafogo possa até mesmo buscar aí uma situação de pré-contrato, né? Já que tem praticamente um acordo fechado com o Alain, pode ser uma situação que aconteça. Mas, por ora, o Botafogo segue negociando essa liberação do Alain lá nos Emirados Árabes pra tentar a chegada imediata do jogador. Vamos aguardar, vamos ver aí como é que vai acontecer. Na próxima semana, com certeza, teremos atualizações melhores sobre essa situação do Alain, mas é um jogador que o Botafogo, sim, fez uma nova investida e o Botafogo está muito forte na briga e o jogador também quer atuar no Botafogo. Então, que esse final feliz aconteça, né? Esse match aí aconteça, que o Botafogo consiga essa contratação. Seria um jogador, sem dúvida nenhuma, pra chegar, vestir a camisa, ser um dos donos do time. Alain é um jogadoraço, um jogador de nível espetacular e seriam coisas muito interessantes, né? O Botafogo teve o seu Luiz Henrique, que estava na La Liga outro dia. O Botafogo está trazendo o D'Amen Soares, que estava jogando a La Liga também no outro dia. Ou, inclusive, se ele estivesse aí nos seus clubes, esse fim de semana, melhor dizendo, vai ter o confronto entre Getafe e Betis, né? Então, o Luiz Henrique e o D'Amen Soares iriam se enfrentar. E pode chegar aí o Alain, jogador com Champions League, Premier League, tudo mais no currículo, seleção brasileira. Chegou o Pablo também, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, seleção brasileira. Quer dizer, o Botafogo vem fazendo uma mescla interessante, vem trazendo jogadores também experientes, com boas bagagens na carreira, pra dar aquela sustentação na equipe, né? Tem muitos jovens, então o Botafogo vai começando a fazer uma mescla interessante, trazendo jogadores com rodagem, com currículo, tá começando a ficar interessante. Então, vamos ver se na próxima semana teremos novidades aí sobre o Alain, novidades positivas. Mas, de fato, essa novela do Alain tá caminhando, seriamente caminhando, para um desfecho positivo com o Botafogo. Deixa aí seu recado, galera. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Quero saber de vocês. D'Amen Soares, o que vocês acham? É uma boa? Vocês acham que o Botafogo está agindo bem no mercado em relação a essa lateral direita? Será que, enfim, a lateral direita do Botafogo vai ser resolvida? Deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal e fique ligado no Panorama Botafoguense. Qualquer novidade, é claro, a gente aparece aqui trazendo notícia pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.